E aí galera, beleza? Mãe aqui do canal GameSoft Plays, galera Eu tô com vídeo novo pra vocês, hein mano Vídeo aqui do brabo de 8BallPol, beleza? Galera, vamos lá, ó Início de semana, vamos começar com um... Arrebentando os indianos no 8Ball, beleza? Então é isso, se você é novo já deixa o likezão Se inscreve nesse canal aqui que tem vídeo de 8BallPol Todo dia aí, ó, tem dica, tem... tem tudo, mano Tem tudo, né? Tem dica, só essa merda Mas enfim, galera, vamos lá Tô aqui na minha conta principal 408B de fichas Faz um ano que tá com esses 408B, galera Porque eu não quero humilhar muito, eu quero deixar esse tanto, beleza? Eu montei esse kitzinho aqui, ó, com esse avatar Esse avatar aqui eu gosto demais, galera, eu usava ele muito Quando começou esse negócio de avatar por nota Ele foi o primeiro que veio, né? Veio ele e mais alguns, né? Mas ele foi a primeira remessa que veio Jogou demais, mano, é pique um indianão, né, mano? Com toalha na cabeça Tô de arconde também, ó, que eu acho da hora O azul com azul, tá vendo? Eu tenho que montar o kit, velho O seu avatar combinando com o seu taco, beleza? Senão não vai dar certo E vamos tá jogando aqui em Berlim, beleza? A mesa dos hacks aí, ó O bom, né, é que minha conta, como é nível alto Não tem aviso, não tá no servidor de hack nem nada Ela tende a pegar menos hack, tá? Mas mesmo assim, galera, vem hack Tá bom? Vamos jogar aqui pra vocês verem Então, muita gente fala assim Ai, Guilherme Minha conta só vem hack no que que tá acontecendo Galera, infelizmente o jogo tá assim Quanto mais baixo o nível da sua conta for Mais vai vir hack, beleza? Mais fácil vai vir hack Por quê? Porque o hack é todo nível baixo ali Cria essas merda Enfim, galera, vamos começar aqui em Berlim, beleza? Vamos ver quantos hacks nós pegamos E se não pegar hack, eu vou ganhar todas, beleza? Ó, pegamos um indian, né? O mesmo avatar que eu Nós vai macetar, mano, ó Quem é visto não é lombrado Bora lá, olha Começou com a saída Eu acabei de abrir a conta aqui, ó Acabei de abrir a conta e não peguei a saída, mano Já começou a injustiça aí, né? Galera, antes o pessoal não... O pessoal tinha mais cuidado, né? Hoje em dia, mano, os caras tá botando... Tá usando hack, mano Conta nível alto, olha lá, ó Nível 615 Nível 615 E tá com hack, mano Olha isso, galera De jogar automático, né? Mano, se não fosse aquele da tabelinha, né? Que foi... Ó Parecia que dia branca, mas não foi, né? Mano, que merda Ó, galera Nível 615 Eu sempre esqueço de denunciar Ó, pera Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aqui, mano Parece que ele vai errar, mas não vai, ó Eu sempre esqueço de denunciar, ó Atrapaça Se você dá polícia ali Ó, tá vendo, ó Ó, parece que ele vai errar Eu sei que parece, mas, ó Nível 615 de hack, mano Isso porque eu peguei ele Achei que ia ser um jogo justo, né, mano? Ó Vai fazer uma tabelinha Vai ser uma epiga Olha lá, ó Ó, ó Essa aqui é diferenciada, mano Ó Ave Maria, mano Tá uma lenda, galera Ó, não... Nem me abala mais Vamos lá, galera, ó Só quero pegar... Essa saída tem que vir pra mim Pra me macetar, ó Josué BR Nossa, esse é tão bom pegar um BR de hack, mano Eu prefiro perder um BR de hack, mano Pelo menos eu mostro e dei pra vocês aí, ó Vocês, ó Pegou a saída, beleza Tomar aqui T de hack Eu mostro pra todo mundo, não, beleza Quando o cara começa a jogar assim, normal Tá vendo? Ó, que ele posicionou a bola Porque provavelmente não tá de hack, né Pode tá com o hack de tabela Que é aquele que só mostra onde a bolinha vai Agora esses que jogam automático, mano Nossa senhora, véi Ô Josué BR Dá uma chance, mano Meu vídeo é meu, véi Nossa, não é possível, véi Vou perder duas seguidas Como assim? Faz tempo que eu não perco duas seguidas, véi As duas de início, né, no caso Matou uma lisa Ele com certeza vai de lisa também, ó Com certeza vai de lisa Josué BR Bota e feitão pra trás Vai de branca, vai isso Bota e feitão pra trás Botou fraquinho, né Não botou muito forte, não Beleza Vamos lá, galera Ó, aqui, mano Que nem eu falo É só torcer Só torcer pela Pelo fracasso do mano, né Foi de lisa A preta passa lá em cima No meio Tranquilo, tá vendo? Só deixar uma daquelas duas bolinhas ali, ó Por último Que ele vai conseguir fazer isso Nossa, perdi isso aqui, mano Perdi duas sem relatar Ó, jogou forte Beleza Mano, não sei se ele quer jogar forte, não Porém, mano, ele vai pegar no meio Perdi já, velho Perdi, ó Ele vai jogar suave, ó Igual o disso, ó A preta passa no meio Ele vai deixar aquelas duas bolinhas por último Filha, mano Mano, esse virilho aqui é um comédia, mano 36 a 9 em Berlim 73 em Veneza Eu sou o contrário Eu tenho mais a 9 em Berlim Que a 9 em Veneza Cadê? Ó, eu tenho 105 em Berlim E 40 em Veneza Nossa, galera Nossa, será que esse perereca ficou trancado, mano? Não ficou trancado, né? Mas ficou meio ruim, mano Nossa, se fica um pouquinho mais... Beleza, ó Ficou horrível Toma Olha lá, galera De um errinho, ó Ele já fudeu o jogo dele, ó Por quê? Não passa, galera Talvez passe numa dupla, né? Olha lá Ele vai fazer isso mesmo, ó Mano, se passar essa merda, mano Não é pra você que vai passar, mano Eu tô achando que vai bater na bundinha da marrom ali, ó Vai bater na bundinha da marrom e vai cair ainda, mano Nossa, velho Já era Bate na branca Bate na branca Bate na branca Mano, é um... Ó, sorte que ele vai de branca, mano Sorte que ele vai de branca Toma chate aí, eu sou comédia, ó Foi de branca Não, merecido, galera, merecido Jogou de qualquer jeito, é merecido, mano Ó, ligamos aqui sem relar no taco Achei fácil Vamos lá, vamos pra próxima Galera, ó Já fiquei do... O problema, galera, é isso também Além de você perder pro hack Você não vê a saída, mano Você fica umas 5 sem dar saída Imagina, você fica 5 partidas só chupando Chupando o dedo aí, ó E vendo os caras fuzilar, mano Beleza, saída pra mim, ó Pegamos mais um cara com o meu avatar, ó Só eu colocar que vira moda, né? Tá foda, Guilher Matei nenhuma Beleza, matei a azulzinha Nossa, que saída lixo, velho Ó, mas eu vou de listrada Ó, a preta passa no meio, tranquilo Isso, galera Essa aqui, ó Essa aqui eu já ganhei Já ganhei, mano Só não posso ficar trancado Mano, tô achando que vou ficar trancado Eu quero pegar uma vermelha Ó, a vermelha deve parar na minha frente Nossa Quase para, mano Eu achei... Eu cantei o que ia acontecer E quase aconteceu, mano Beleza Vamos lá pegar a laranjinha aqui, ó Passar na roxa, eu vou na roxa Passou na roxa Vamos na roxa aqui, então, ó Beleza, deu um totózinho Ficou até bom, ó Mano, eu só não sei se essa verde minha Passa no meio, hein Será que se passa? Não sei, mano Será que se passa, galera? Vou tentar, mano Vou tentar, galera Você vai acabar errando, Guilherme Beleza, passou suave Galera, eu vou pegar essa preta Mandando uma porrada Nossa, vocês vão ficar com... Tesão De tanto que eu vou jogar forte essa bola, mano Ó, pega a laranjinha aqui, ó Deixa a branca na reta depois da azul Putz, galera Não suave A gente ia fazer merda Mas não vai ficar bom, não, velho A branca tinha que ficar um pouquinho De cima pra cá, ó Pra mim Tá vendo, ó Que merda Putz, cara Ficou bom, não Foi o seguinte Vou pegar por baixo Ó, eu vou botar efeito pra trás, ó Que eu vou pegar Isso, entenderam, galera? Ó, aqui embaixo, ó Entendeu? Ó, mano Vem com o Guilherme Vem com o Guilherme Vem com o Guilherme, mano Ó, essa aqui, ó Não precisa nem ficar mirando muito, não Ai, Guilherme Mira certinho Senão você vai errar Eu tô com preguiça, velho Só porrada aqui, mano Esse efeito, beleza? Pra o cara falar com... Mano, esse Guilherme Esse Gigo Fishes Não é de pouca bosta, não Ele é de muita bosta Vamos lá, galera Mais uma, ó Já jogamos três partidas Perdemos a primeira Pro Manin de hack O Manin foi de branca Merecido porque jogou De qualquer jeito E essa aqui nós ganhamos Pegamos o Aman Saída pra mim, hein Fiquei do sem dar saída Beleza? Nunca, né, galera? Você pode ficar Dez sem dar saída Aí quando você começa A ficar saída Você acha que o jogo Vai te recompensar Mas não, ele só dá uma Pra você ficar como? Galudo E depois ranca de você Vamos lá, ó Ele vai dar essa saídinha aí, ó Se a saída nem funciona, mano Não vai matar nada, ó Saída de dia não funciona, não Sabia, mano Eu falei pra você, mano Não quis ouvir o Guilherme Ó, beleza Que jogo eu vou? Não sei, ó Se eu conseguir descolar Aquela bolinha ali, ó Verde, eu ganho o jogo, ó Vamos tentar aqui agora já, ó Ave Maria, Guilherme Meu Deus Não, isso é um deboche Jogando oito bolas Pô, velho É um deboche, mano Eu falei, mano Guilherme é sortudo, mano Eu canto a jogada, velho Eu canto tudo a jogada Pra não falar que for sorte Pega esse aqui, ó Suave Putz, mano Era pra passar na laranjinha Na tabela, mano Tomara que passe Ai, passou Toma, toma Vai tomar, perereca Vai tomar Toma Se liga, se liga Se liga, ó Galera Ah, Guilherme Você vai pegar a primeira, mano Eu já sabia onde eu vou pegar a primeira Antes do jogo começar, beleza, ó Pega aqui, ó Suave Suave Pega aqui a amarelinha Azul por último, mano Azul ali, ó Azul por último, ó Deixa aqui, ó Na reta A primeira O único lugar que a preta passa É nesse lugar aqui, ó Pega a azulzinha aqui, ó Suave, ó Ela tem que ser a última bolinha Se não fosse ela Não ia dar pra pegar, ó Tô com medo de branco, hein Tô com medo de branco Porque, ó Tá vendo aquela amarelinha lá em cima, ó Suave Vou jogar forte aqui, ó Nossa Nossa, galera Mano, joguei demais Mas quase eu faço merda Vocês viram, né Quase eu vou de branco Mas tá suave, galera Ganhei aqui, ó Quatro partidas Três vitórias Aqui, ó Suave Vamos mais uma aqui, ó Já é a quinta Tem nem 10 minutos de vídeo Já é a quinta partida Vamos lá Pegamos o Farradialiche, mano Nossa, mano Meu Deus do céu Olha que coisa ridícula, mano Nível 615 Na Liga Latão Ah, não Ah, não, maninha Aí você tá Aí, você aí, ó Tá falido, tá duro Eu sei como é difícil a vida Mas você não tá Mas fica esse cara aqui, não, mano Nível 615 Na Liga Latão, mano Na Liga Laranjinha Aqui, Ave Maria Na Liga Bronze Sei lá o nome disso aí Mano, ó Isso aqui é uma vergonha, velho Maninho, ó Você tá aí, ó Fale Pode estar falido Mas você tá na Liga Rosinha Pelo menos, né Então vamos lá, galera O Farradiali, ó Nem joga o Itubol mais Faz 50 anos que eu jogo o Itubol Não é possível que ele vai ganhar Do Guigo Fichas, velho Não é possível, não Não tô acreditando, não, mano Vai de branco Ó, ele foi de lisas Bolas lisas O jogo não tá tão A preta passa por cima, hein A preta passa por cima Lá na boca da esquerda Superior, beleza Vamos ver se ele vai conseguir, né Pronto, ele vai mexer na preta Então melhor ainda Isso, mexe, mexe Isso, mexe Isso, deixa aí, ó Isso Aí, galera Ali não passa lugar nenhum mais Beleza, ó Vai arrumar nada com o Guigo Galera, é o seguinte, mano Enquanto o Maninho joga Eu quero avisar vocês que é o quê Galera, se você não tem ficha pra jogar Tá duro, tá falido Tá tendo que ver videozinho De outro jogo da Miniclipo Pra poder pegar moeda Não, você tá de graça, velho Chama o Guigo Ficha, tá o link aqui na descrição Você vai na descrição e clica, beleza Se você não sabe o que é a descrição Ah, eu sou terceira idade, Guigo Ficha O que eu faço? Tá aparecendo no vídeo aqui o WhatsApp, mano Se não, o editor vai botar na tela agora o número Você vai no seu discador Bota o número do Guigo E bota no WhatsApp, beleza Salva lá, Guigo Ficha, você me chama Eu vou te mandar os valores Você pode comprar ficha Notas pra... Notinha pra você conseguir lendários Caixas Contas Ponto VIP O que mais, mano? Pode comprar um aná Quer dizer, um anel Poupest Qualquer coisa, beleza Então me chama lá que eu vou te enviar todas as informações E essa semana aqui, hoje A segunda, aproveita Tá tendo uma... Perdi, né, mano? Nossa, só foi fazer a proposta Tá tendo uma promoção Qualquer compra você ganha um brinde top em fichas, beleza? Então você comprou ficha Você vai ganhar mais Além do que você comprou, beleza? Então chama lá, galera Vamos ao último aqui, ó Sem enrolação Perdemos a maninha ali que eu nem vi, né? Vamos lá, ó Mano, isso aqui, mano Pode... A partir do momento que eu der a saída Pode contar 30 segundos aí, ó Vocês, ó Pode contar, mano Conta em voz alta aí, ó Ó, a partir de agora Pode contar... Não, não Melhor esperar a saída, né, galera? Espera a saída Beleza Não, galera Essa aqui eu não vou conseguir fechar em 30, não Ó, quando eu consigo, eu falo, né? Essa aqui eu não vou conseguir, não O jogo tá complicado, mano Vou ter que... Vou ter que pensar certinho, ó Hum, beleza Já ficou ruim aqui, ó Porque eu... Beleza Vou pegar essa aqui Não vou pegar a vermelha, não Vou tentar tu colar aquele joguinho ali, ó Toma Eu ia de branco Nossa, eu vi eu indo de branco Eu vi eu indo de branco ali, ó Tô mirando aqui Nem se está certo Mas tô preguiça de virar de novo Beleza Ó, a gente tem que descolar a amarelinha Tá vendo? Que ela tá trancada A preta não passa lugar nenhum Nossa, esse jogo aqui tá foda, mano Esse, ó Vamos deixar aqui atrás A branca atrás da azul Pra quê? Pra quando eu pegar azul Eu x-passa a amarela daí, ó Tá vendo, ó Sai daí, amarela Ó, a liberdade vai cantar Tentar mexer na preta já Não foi Foi ridículo Essa tentativa de mexida O jogo não tá bom O jogo tá fazendo de tudo Pra calar minha voz De tudo, ó Já não passa lá em cima Vixe, galera Já Essa aqui, mano Será que essa bola cai, mano? Aqui não, né? Merda Fechou Beleza E agora? Não era pra relar na amarela, mano Eu queria O plano era pegar preto embaixo Mano Não passa ali em cima Não passa Não passa Não passa Vou tentar aqui, mano Mas não Vou ter que jogar fraquinho, mano Que ela vai ter que passar Triscando o maranjo Passar triscando o laranjo, ó Me ensina, por favor, galera Galera, acabou o vídeo, beleza? Jogamos seis, eu acho Jogamos quatro Perdemos duas, mano Beleza Mano Nossa, que vídeo top, beleza? Só teve partida insana E tamo junto, galera Obrigado pra todo mundo Que acompanhou os vídeos aí, ó Mano Você que tem dificuldade de jogar Mano Dá uma olhadinha aí, ó Vê os vídeos Pera se quiser, ó Dicas, oito, bopou Gêmeo forte, place Agora o maninho Vai lá no meu privado Galera, me passa umas dicas Ah, meu Deus Maninho Você quer que eu te ligo? Chamada de vídeo? Aula online? Não, maninho Vê, ó Pesquisa Gêmeo forte, place Dicas e efeitos Você vai ver Gêmeo forte, place Como ganhar ficha Beleza, galera? Só de você ver aqui também, ó Você já consegue aprender mais Beleza, galera? Então é isso, galera Tamo junto Um grau para todos vocês E Fui, galera Chama nós pra comprar fichas, hein E Tamo junto Deixa o like, comenta Uma sugestão de vídeo que eu vou estar lendo Todo mundo dando coração É nóis